Duda, eu só quero enxergar tudo muito claro. Eu não gosto das coisas no escuro. Eu preciso saber se você entendeu. Que a sua família continua não querendo que você se case com uma estrangeira. É. Eu entendi, Raje. Eu entendi muito bem. Por acaso, eu falei que eu queria conhecer a sua família. Eu falava da sua família de um jeito. Eu não tô falando mais. Eu não falei que eu quero conhecer a sua casa. Nem ninguém. Eles arrumaram um casamento pra mim. Você ouviu o que eu disse? Eu já ouvi isso no Brasil, Raje. Não me interessa. O que eles querem. O que eles pensam. O que me interessa é você. E você tá aqui comigo. Não dá. Eu não vou te deixar nunca. Eu não vou te deixar nunca. Não, se você não quiser. Mas eu vou ter que me casar com ela. Vai ter? Como assim vai ter? Duda, eu não consegui falar isso. Você não me deixou falar isso da última vez que eu estive aqui. Eu também não tive coragem pra insistir. Bagona que eu li. Eu sou louco por você, Duda. Louco. E isso falou mais alto, mas... Eu me culpo. E quando você veio pra cá agora, você veio sabendo disso? Porque quando eu saí do Brasil, eu falei tudo pra Chiara e não é possível que ela não tenha dito nada pra você. Mas o nosso encontro não deu. Eu pensei que você tinha inventado uma mentira pra ela, que isso era só uma desculpa pra você sair fora. Duda. Você já tinha essa mulher quando a gente tava juntões? Não, não. Eu só quero saber isso. Viva. Não, Duda. Eu não conhecia essa mulher. Eu nunca tinha visto. Mente mais, Raj. Não mente. Já não basta ter tido a cara de dizer que não casa comigo porque a sua família não quer. Já não basta ter tido a cara de dizer que foram eles que escolheram uma mulher pra você. Agora você vai me dizer que você não conhece essa mulher que você nunca viu, Raj. Olha pra mim. Olha pra mim. Sou eu, a Duda. Eu tô te dando a minha palavra, Duda. Eu não conhecia esta mulher. Ari. Eu a conheci hoje. Assim também você... O que foi que você disse? Você não lembra? Hoje eu saí daqui... falando que eu tinha um compromisso. Pois bem. Era isso. Você tá me dizendo que você saiu daqui? Da minha cama, Raj, pra encontrar com ela? Para. Não é isso. Não é do jeito que você tá pensando. Era um encontro marcado há tempos. A minha família com a família dela. Eu mal olhei pra essa mulher. Não encostei nela. Não sentei perto dela. Vai embora, Raj. Não, Duda. Vai embora. Me ouve pelo menos um minuto. Sim. Todo mundo falava que se eu viesse, eu ia me ferrar. Meu Deus. Como eu pude. Eu apostei em você, Raj. Eu não acreditei que você era o cafajé. Acho que todo mundo falava nem quando você... mentiu pra mim. Nem quando caiu a sua máscara. Dá pra você me ouvir um minuto? Não, não dá pra ouvir. Sai daqui, Raj. Por favor. Sai daqui. Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado no cofre De um coração Que voou É um afeto deixado nas veias De um coração Que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi Na vida que vai É saudade da boa Feliz cantar É a saudade da boa É a saudade da boa É a saudade da boa